Vou gravar um pedacinho só pra gente testar como é que parece ser algo que saiu. É, na hora que eu sentar aqui, ver se fica legal. Vou levar a camiseta. Fica legal? Fica legal? Fica legal? Amém. Ficou legal? Toma. Tá testando os agudos também que não vai estourar.